Música Muito bem, estamos de volta no terceiro e último bloco desta entrevista especial com o Michele Banda que estarão animando o Réveillon 2012 em Campo Grande, aqui na Fernando Corrêa da Costa essa avenida que já se tornou ponto tradicional desta festa e também de outras que acontecem aqui na capital do estado Michele, você já esteve animando o Réveillon lá na Fernando Corrêa da Costa Inovações para este ano? Inovações para este ano, da banda em si, nós sempre trabalhamos, é uma festa bem popular, então é muito axé, né? Mas eu andei pensando que na nossa terra nós temos um instrumento que eu particularmente sou apaixonada que é o acordeon Vai ter acordeon? Este ano, o ano passado eu já levei para a avenida, inclusive para o carnaval, levei um acordeon e este ano estou levando novamente para inovar e para emplacar Porque ele se encaixou perfeitamente nos ritmos de axé, é o que eu te falo sobre o artista da nossa terra Ele é um acordeonista e geralmente visto tocando o sertanejo, mas a hora em que você coloca ele no meio de um grupo Onde tem instrumento de sopro, instrumento percussivo, para trabalhar o axé fica maravilhoso e ficou perfeito Essa é uma inovação Michele Banda na Fernando Corrêa, quem quiser ver pode presenciar que a coisa está linda Você quer melhor exemplo deste momento do que este que vamos ver agora? Grupo Tradição e Ivete Sangalo no carnaval, no fervo mesmo do carnaval no Nordeste Veja só Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Aí Michele, se faz sucesso lá fora, com certeza aqui, né? Verdade Vai pra cá Eu tô achando que a Ivete pegou um pouquinho da nossa ideia Ficou muito maravilhoso Porque ela levou o nosso, né? O nosso povo, a tradição que é da nossa terra E fica provado que o axé é a música sertaneja E não só o sertanejo, o axé e qualquer outro tipo de música A música popular brasileira em si Ela cabe em qualquer lugar, desde que sendo bem feita, com carinho Com respeito que tem que ser pro nosso povo Isso aí é muito importante É, e os artistas de Mato Grosso do Sul já provaram sua criatividade Já provaram a beleza do trabalho que fazem, né? Michele, você tem um pique animado, né? A gente já viu trabalhos seus em outros lugares, em outros momentos, né? Na tua vida artística Lá na Fernando Corrêa da Costa Você vai ter um primeiro momento Você vai entrar no final Haverá um brinde Como é que vai ser lá? Então, nós fazemos a abertura às 21 horas Michele Banda sobe ao palco E vamos durante duas horas e meia de show Sem nenhum intervalo Diretão Quando der mais ou menos 15 pra meia-noite Chegam as nossas autoridades O prefeito, o governador E aí nós vamos, e outras pessoas que estiverem presentes Vão subir ao palco Aí chega a hora da queima de fogos E a hora do brinde Que é um momento maravilhoso É onde este ano quero paz no meu coração Quem quiser ser meu amigo pode continuar me dando a mão Então, este é o segundo momento Então, nós temos um momento que é pro povo Das 21 às 23 e 45 é música Você recomenda chegar no horário, né? Eu recomendo chegar no horário pra não ter tumulto Pra ficar pertinho da gente Pra participar realmente da festa E pode ir Que nós prometemos uma festa maravilhosa pra vocês Beleza E aí, um brinde A meia-noite A chegada do ano novo Tem também outra banda, né? Tem, tem a minha amiga Nossa amiga Kelly Ramos e Banda Benny Que aí é um baita show também É um showzaço Que aí eles encerram Devem ir até às 4 horas da manhã E eu com certeza irei do palco para o camarote Para curtir o Réveillon com a nossa amiga Kelly E dançar muito Olha, nós agradecemos a sua visita aqui ao grupo de comunicação H News Pra levar essa mensagem de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul Para o mundo inteiro, tá bom? Obrigada O H News Conheci hoje Eu conhecia só o site Agora eu já estou sabendo que tem a TV Web, né? E a rádio Um local muito sério Um trabalho muito importante Para a nossa população Não só para nós da música Vocês levam a notícia A notícia séria A notícia na hora certa Em que o povo precisa saber Obrigado pelo convite E Deus abençoe que em 2012 o H News Seja um sucesso maior ainda Legal, podemos encerrar com música? Lógico Então vamos lá Olha só Já sei onde vou Nessa onda Tô toda afim de dançar Solte o som Pra animar A noite DJ Todo mundo ligado Noite do Bem Nesse lance Vou Nesse ritmo Tudo pode rolar Já sei onde vou Nessa onda Tô toda afim de dançar Solte o som Pra animar A noite DJ Todo mundo ligado Noite do Bem Acelera, o coração, hoje é dia de Michele Acelera, o coração, acelera Acelera, o coração, hoje é dia de Michele Acelera, o coração, acelera Espero vocês lá, hein? Feliz ano novo, feliz 2012, o HNews, Michele Manda Feliz 2012